Música Olha o rancho intrudo, a escola de samba Olha o velho sisudo que se anime de escamba Esquecendo da asma e do seu reumatismo Pra sair de fantasma no bloco do abismo Olha o bloco de sujos, onde a meretriz Faz promessa ao marujo de fazê-lo feliz Olha a banda, olha a virgem, num pedaço de escuro Já sentindo vertigem na perada do muro E vamos nós outra vez, de viva voz Contra as leis que esmagam sonhos Quase reais e a multidão Cada vez mais querendo muitos carnavais Olha o salto a salto, o suor a cerveja Olha o fogo beato escondido na igreja Essa gente ganada, esse samba de enredo É a dor mascarada de um falso brinquedo Diz o rei da alegria Ser feliz é uma lei Pena que hoje em dia ninguém mais crê no rei E lá vai mocidade E lá vem a cordela É o caos na cidade E é o frevo A favela E vamos nós outra vez, de viva voz Contra as leis que esmagam sonhos Quase reais E a multidão cada vez mais Querendo muitos carnavais É a banda bandalha Que se vai debandando Mestre Sali Mortalha já se desanimando Olha aí quarta-feira Olha a cinza na festa E quem porta a bandeira já não dança Protesta Olha a boca marcando Olha o chave de ouro Vem alguém carregando um pandeiro Sem couro Já não há quem encarne O pecado mortal Foi a festa da carne Foi o carnaval E vamos nós outra vez De viva voz Outras leis que esmagam sonhos Quase reais Quase reais E a multidão cada vez mais Quero mais querendo muitos carnavais Querendo muitos carnavais E vamos nós outra vez De viva voz Outras leis que esmagam sonhos Quase reais E a multidão cada vez mais querendo muitos carnavais O que é um conhecimento? Que é um conhecimento aqui? Eu sou de quem? A multidão cada vez mais querendo muitos carnaval O que é um conhecimento que é uma O que é um conhecimento que é um conhecimento que é um trabalho A multidão cada vez mais querendo muitos carnaval